Glória a Deus, o grupo de Deus e a inflição da igreja que eu participo, amém? Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! As portas estão abertas pra você, meu lugar ninguém vai preencher, você não é qualquer, é o meu inteiro, filho, e tudo é tão pouco pra você. Diante do que eu posso te oferecer, te amei de tal maneira que não dá pra te esquecer, não dá, não dá. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, esperando por você. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer, 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 não dá pra te esquecer. Filho, eu não desisto nunca de você. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, esperando por você. Por você, filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer, não dá pra te esquecer, não dá pra te esquecer. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer, não dá pra te esquecer. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer, não dá pra te esquecer. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer. Filho, volta pra casa, uma festa muito linda, não dá pra te esquecer.